Aê Jenny Ela pediu com carinho, quase que me implorou Falou que tava louquinha, doida pra fazer Eu falei demorou, só não se apaixona Já que tu quer mulher Aê Jenny Agora vai Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorra Já que tu quer mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorra Ela pediu com carinho, quase que me implorou Falou que tava louquinha, doida pra fazer Eu falei demorou, só não se apaixona Já que tu quer mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer mulher Então toma Obrigado.